Música 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 Ele caiu ali cara, olha lá. Levantem lá macaco, calem tudo. Ele não consegue ficar em pé não cara. A chuva é lá cara. Ô meu Deus do céu. Que isso cara? A banha aí. Levantem lá macaco. O lamba tá ruim. O que foi, compadre? Vai ficar dormindo no barro aí. Vai ficar dormindo no barro aí, ó. O que foi, compadre? O que foi, compadre? Vai ficar dormindo no barro aí, ó. Vai ficar dormindo no barro aí, ó. Não vai ficar embora. Opa, mas o barro do caralho, não é barro de barro, hein? Segura, era com o barro. É também de gracinha. É bem brabo, rapaz. Você não vai conseguir descer aqui não, rapaz. Abre aí, abre aí. Você não passa aqui não. Abre aí, eu passo. Vem? Eu abro, eu passo aí. Não passa não. Só abre a porteira aí e deixa com a bambuagem. Leva só o Gil pra mim. Só leva o Gil pra mim, por favor. Então eu vou deixar o carro aqui, ué. Não vai conseguir descer aqui não, senhor. Tá bom, tá bom. Correia grande, senhor. Tá brava, é, eu tô vivo. Eu vou dar ré aqui. Eu vou dar ré aqui. Eu vou dar ré aqui. Vou dar aí. É. É, Cannes, Gil. Oi, Gil. Oi, Gil. Oii. Oi, Gil. Eu não queria pilotar o carro, caralho, que eu te teseu não. Não, rapaz, vou ter que ir embora aí, aí. Aqui você vai conseguir passar não.